Você se sente lá em Salvador, mas não é, é Nova Almeida Você balança a mão de um lado pro outro, assim Olha isso, coisa linda Vindo de Marcos É amor, é tanto amor que eu sinto esse momento É tão bonito esse mar de mãos Ver todo mundo assim cantando junto É maravilhoso É amor, é felicidade tão fortuna em mim Tem tanto tempo nossa união Chegou o dia que meu coração tá daquele jeito Já pra ver, vai beber Bateu a sinfonia, dentro de alegria Não vou dividir com você Oh, 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 oh Alegria, alegria Oh, 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 oh Alegria, alegria Oh, 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 oh Alegria, alegria Oh, 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 oh Alegria, alegria É amor, é tanto amor que eu sinto esse momento É tão bonito esse momento